E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa noite, boa sexta Olá, Lani Girl. Olá, boa noite Olá, Anjo do Inferno Boa noite. Ai, desde que o Papa argentino tomou posse, ele tá assim agora meio, meio abestado Você tem alguma coisa a ver com o Papa argentino ou o que que é? Não, minha irmã Mas Deus é brasileiro Bom, gente, boa noite E temos hoje mais uma vez aqui ao vivo dentro da TV Geração Z E com duas ações hoje Muito legais. É ou não, Lani Girl? Com certeza Hoje nós vamos misturar O gênero do romântico Pode ser, vai chamar romântico brega, vamos dizer, né? Isso, é o romântico brega Junto com o rock Mas não é o rock, é o rock que vem da Bahia É, nós vamos ver aqui O Tito de Camargo e Patrícia Largo Aplausos Hoje vai ser uma salada legal Nós vamos pôr os ritmos aqui juntos Pra ver o que que rola Você acha? O que você acha, amigos? Muito bem, é isso mesmo Vai ter um retorno É um delay Tem um delay aqui Não é aqui entre você e eu Mas conta o que é ali Muito bem Tem que processar É, hoje eu vou processar Tito de Camargo, boa noite Patrícia Largo, boa noite Boa noite, querido Vamos começar primeiro as mulheres Primeiro, lógico, né? Tem que ser Cavaleiro Eu já te conheço, você já me conhece Mas muita gente que está nos vendo Não me conhece E muito menos a mim Então conte um pouco da sua história Quem é a Patrícia Largo, vira da Bahia Por que, aonde e como Vamos lá Nossa, me dá a vida, me dá a vida Dá a vida Bom, eu sou a Patrícia Largo Sou cantora, sou de Salvador Vim parar aqui em São Paulo por causa da música, né? Vim buscar o meu lugar ao sol aqui Tô... gravei o meu primeiro CD o ano passado Tô aí na estrada divulgando Já tô me preparando pra gravar o segundo CD E atuo nesse estilo que é o pop rock, né? É o rock and roll, mas pra gente dar uma maquiada A gente diz que é pop rock Isso é importante, ele até foi o pop no lugar Mesma coisa, você vem da Bahia, que é o que lugar? Do axé, dos filialétricos, do carnaval Por que rock and roll? Eu não sei, cara Você nasceu com essa ideia, né? Eu nasci... Eu nasci... Eu nasci assim, sei lá Eu nasci no bairro da Liberdade Que é o bairro mais axé, mais afoxé Que tem essa diferença, né? Os bate-cum é de lá mesmo, do bairro da Liberdade Eu nasci lá Mas aquilo não me agradava muito Não é um estilo que eu curto, né? E quando eu comecei a me entender como gente Musicalmente falando Foi também quando estourou aquela coisa das bandas Nos anos 80, né? Do rock and roll Era aquilo que me atraía, entendeu? Então eu fui por esse caminho aí E quanto tempo faz isso? Ih, cara Agora você vai querer até que eu diga a minha idade Não, não, não Não, na estrada, na estrada com música Eu já estou há quase 10 anos 10 anos de estrada com Frisa Lago Com música mesmo Tocando o bom e velho rock and roll Yes Muito bom E é E aqui o nosso Tito de Camargo Veio pela inversa Ele veio no romantismo É isso, Tito? É isso aí Quanta história, Tito? Bem, eu sou de Tupã, né? Tupã? Senhor São Paulo Trabalhava na lavoura Eu tava de criança e tal Já fui curtindo a música sertaneja naquela época E jovem guarda também Curtia bastante Cantava um pouco de cada coisa e tal E vim pra São Paulo com 17 anos E em São Paulo eu comecei a ingressar na música E fiquei cantando nos bares à noite E trabalhando numa empresa paralelamente Aham Quanto tempo fazia isso? Na estrada? Ah, já não Sempre eu cantei em bares Mas profissionalmente, viajando e tal Faz uns 5 anos 5 anos E você veio pra São Paulo, quanto ano? Em 76 Nossa, mas quem? Eu não era bem nascida Eu não queria falar, né? Não precisa se falar isso Não precisava você falar Inconveniente Pede, pede Esse tipo de diferença Você tem que programar Antes de tudo Eu também É uma programação Chegou o Capeta Vem Capeta Entra Capeta Ah, melhorou Capeta vai começar a falar Ah, porra Entra Capeta Entra Capeta Entra Capeta Eu sei o Capeta, eu não sou ninguém Puxa Verdade Eu vou exorcizar aqui Até o final do programa A gente vai exorcizar esse demônio do céu E o inferno E o inferno Que boneca é esse agora? Me fala Eu tô no estilo Isso aqui é do Muppet É do Muppet Capeta, o boneco é do Muppet Eu não sei se você viu isso É, não sei Com roupa de cowboy Esse Capeta Eu fui comer ultimamente É, não sei não Dani O que você tá fazendo com ele? O que você tá fazendo com ele? Eu quero saber Pelo amor de Deus Esse demônio que tá convertido meu Tá bem nos papas Pra você também Vamos lá Bom Titor Aí você tem que ter feito Você veio pro São Paulo já cantando Sim Já cantava lá Todas nossas famílias Todas cantam Uns profissionalmente Outros não Outros cantam porque gostam Cantam no banheiro Cantam em qualquer canto Mas todos Família Camargo O Zezé é parente também? Não é não Mas tem Que é cantar E o nome do pai dele Que meu pai chama Francisco também Também? Francisco Ferreira Meu papa não Não é o mesmo pai Ah não, nem o papa O que tem de filho de Francisco Não é uma coisa louca Pelo amor de Deus Vamos ver o som então Nesses dois aqui Vamos passar um vídeo Da Patrícia Pra vocês verem ela em ação Solta o vídeo da Patrícia Pra gente ver É Já sofri demais Vou deixar pra trás Agora Vai ser diferente Cansei de gestos simples E maravou com dor Tô fora É tão decadente E aqui eu tô Olhando pra você Pensando quando é Que eu vou te merecer Assim eu tô Querendo me encontrar Perdido entre teus olhos Querendo me encaixar No seu mundo Assim Assim Pensei Vou sair de casa E não vou estar Com a roupa certa E no fim da noite Vou ficar Com alguém na festa Vou sair de casa E não vou estar Com a roupa certa E no fim da noite Vou ficar Com alguém na festa Ela é chamada de Garota Gibi Garota, Garota Gibi Toda pintada diz que empresta Um pouco pra arte E fala mesmo que não tá nem aí Ela é chamada de Garota Gibi Garota, Garota Gibi Toda pintada diz que empresta Um pouco pra arte E fala mesmo que não tá nem aí É... Me diga por favor Tem alguém aí? Me diga por favor Tem alguém aí? Me diga por favor Tem alguém aí? Me diga por favor Me diga por favor Tem alguém aí? Me diga por favor Tem alguém aí? Me diga por favor Enfim, já nem sei onde estarei, só sei que quando eu estou contigo, meu sorriso é pra você. Eu que já não ando mais sozinho, hoje eu sigo a sua lei e os rastros que eu deixo no caminho, é pra nunca me perder. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Eu uso também para divulgação do CD e montei e deu aquilo ali. Muito legal, muito legal. Os palhaços aqui da TV Geração Z, ou seja, os técnicos aqui presentes, eles me mandaram uma palavra aqui na tela. Eu fiquei até curiosa agora. Que eu não sei o que é. Você sabe o que é que eu ia ler? Não. Leia para a gente. O que é a conista? A conista. Sabe o que é que é a conista? Se tivesse o R no meio, era você. Não, essa é a sua mãe também, essa é a gente, tá? Sabe o que é a conista? A conista são as pessoas que investem na empresa. São todos... Ai, meu Deus do céu. Eu fui um agrofimente do inferno. Alguém sabe o que é uma conista? Ou uma a conista? Ou a palavra é a conista? Isso aí deve ser um alimento. Um alimento. Ele disse que é um alimento. Você disse o que para dizer? Não faço a menor ideia. Juta. Vamos ver quem chega mais perto. Cara, eu não sei. Nem para chutar agora. Fala o que é a conista. Me ajuda aí. Merda. A conista pode ser merda. Eu se vi que você tem uma conista que vem. A conista. O que é a conista? Não sei. Fala. Não sei, cacete. Cacete? Você poderia me ajudar, hein, Mirella? A conista, eu já comi com bacacata frita naquele restaurante. Quer chutar a conista? Não faço ideia do que você tem. Mas é o porção. Depois? Aí depois. Então não é agora. Então não é a conista. Você vai dar tempo de entrar no Google, eu vou descobrir, eu vou falar, fica fácil. Vai ficar muito fácil. Tá bom. Quer puxar depois? Então vamos voltar aqui. Ele quer fazer suspeito. É, suspeito. É babaca. Porque o cara vai entrar no Google, vai saber antes da gente falar o que é. Não vai dar a gente nada disso. E ajuda a gente a saber o que é. E ajuda a gente a saber o que é. E ajuda a gente a saber o que é. Exatamente. Porque eu falei o que é o pior. Quem não dá e-mail para o programa do TED falando que a conista vai ganhar o ovo do coelho? Nossa. O ovo do coelho? O ovo do coelho. Concedor ou esquecedor? Não, a frase tem uma coisa esquisita aí na frase. Muito bom. Nesta páscoa vai ganhar o ovo do coelho. Rio amargo ou branco? Sei lá, depende de como a gente tá o ovo. Por favor, vamos voltar aqui. Tem mensagem. Então vamos para os recadinhos. Boa noite, TED. Boa noite. Seu programa é imperdível. Mentira. Devido ao seu talento e a sua espontanidade. Nossa, que mentira. Abraços ao Tito de Camargo. E... E... Patrícia Largo. Abraço. Grandes... E... Artistas. E um abraço ao nosso querido amigo e talentoso Nick Roger. A Vanessa também. Muitas saudades mesmo. Muito sucesso a você, meu irmão. Você merece Bill Brasil. Bill Brasil. Por essas palavras de carinho e um pouco mentirosas até, né, Bill? Você tem que ser o meu irmão do coração, Bill Brasil, que tá lá agora na praia grande, longe da gente. Bill, vem pra São Paulo, vem aqui pro programa. Tô esperando você. É, acha que ele vai sair de lá, da água de coco, lá na beira da praia, pra vir pra cá? Ele é meu amigo, ele vem sim, tá? E perfeito de você, porque souberto que eu tenho que fazer. Muito diferente. Muito diferente, tá? Titile Camaro, você só faz músicas românticas ou você faz outro tipo de música? Qual é a tua praia? Não, não, eu canto de tudo. Nos shows que eu faço, nos eventos que eu faço, só se alguém especificar, se eu vou numa baladinha, tem que cantar mais aquele ritmo estilo. Mas fora disso, eu canto de tudo. Pô, eu canto música brega, eu canto sertanejo raiz, canto pop sertanejo, canto música universitária. Tudo? Eu misturo os ritmos e faço a festa. Não tem que falar, canta aquela, você solta. Exatamente. Tem aquela cantarruva, não? Qual? Cantarruva, não? Não, tem muito sim. Tem, só que eu... Pra caramba, fala muito. Você é cantarruva, porque você é da baladinha, né? Você é cantarruva. Tem que cantar também. Vamos ver a música, então, do Tito? Vamos ver o vídeo do Tito agora, então? Pode soltar? Solta o vídeo do Tito. Pode ou não? Isso quer dizer sim. Então, solta o vídeo do Tito aí que a gente vê. Gosto quando sua mãe Vem passear no meu corpo Atrevida a minha sanha Me atiça, me arranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha púpila dilata Um segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei para adoçar O fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é o bem que apaga Qual que é mais? Gosto quando sua mãe Vem passear no meu corpo Atrevida a minha sanha Me atiça, me arranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Técnicos cortaram aqui No meio Racharam Nossa Foi porque ligou o ar relacionado Acho que deu uma interferência Congelou a imagem Távamos começando Desculpa aí Não peço mais pra ligar Não peço mais Tá Congelou a imagem Ficou o ar relacionado Muito frio Muito frio Muito bem Bom Vocês viram o bolero Do Tito de Camargo A primeira vez vai cantar outra Mas ele vai cantar aqui Pra gente mesmo Sem vídeo Aí não vai ter problema De congelar Acredito eu Espero né Muito bem Tem recados? Temos Ted Você está fazendo homenagem A as bananas de pijama? Sim Inclusive quando eu saí daqui Hoje à noite Avisa sua mãe Que eu estou indo pra lá Mostrar a banana Ao vivo pra ela Seu animal Quem? Quem falou? Bertão das L Bertão das L Vê se esse é nome de gente Ah, que diabo Não, aqui não Puto Muito bem Vamos passar pro que interessa? Vamos ver Por favor Por favor Patrícia lá Vamos voltar pra Patrícia lá Muito bem Ah, você tem Cheio de perguntas inteligentes Por favor, então Passa alguma Ó Nossa Olha, tem um anjo aqui Querendo saber Se você é casada Ou solteira Se você é a viúva Não, essa pergunta Ah, peraí Ela está procurando ali Por um acaso De repente O anjo é esse Que está aí do seu lado É, esse é o anjo Do meu lado Anjo dos infernos Mais ou menos De seu vivo do inferno Ó Eu sou solteira Graças a Deus Aí, mulher inteligente Entendeu E o que? Eu sou divorciado Ah, mas Ele fez a cagada Mas ele já consertou Ele já consertou Entendeu É, assim Tem que ter esperto Se faz o que era Tive acertado Dá tempo A pergunta é dele também Pro Tito? Serviu Ah, tá A pergunta é do Té De pro Tito Nada Aproveitou Entendi Eu só peguei um gancho Eu só peguei um gancho Mais nada Vai falar do aconista Agora ou ainda não? O que é aconista Por favor Vai falar agora ou também não? Não Ele não quer falar do aconista Dois o que? Segundo bloco Ah, no segundo bloco Muito bem Então manda um recado Por favor Então vamos lá Vamos lá Até pro álcool Mandando abraço agora também Ao Bio Brasil E a você Téia, Vanessa Albuçunda O Carlão A Patrícia E ao Tito Do seu amigo Nick Roger Nick Roger Meu amigo de fé Meu irmão camarada É o mesmo cara que me mandou abraço Nesse programa Vou te mandar um abraço Abraço pro capeta Já que tá no inferno Abraço pro capeta É isso que tem que fazer Muito bem Nick Roger Aliás, terça-feira Eu e Nick E Bunny Girl Estaremos na gravação Do programa da Cidinha Lá no Rancho Cetaneiro Em Guarulhos Na Avenida Guarulhos Terça-feira A partir das 8 horas Não é? É Eu também vou estar lá Ah, a Patrícia também Então na terça agora Dia 26 A partir das 9 da noite Lá no Rancho Cetaneiro Em Guarulhos O programa da Cidinha Vai ser gravado A entrada é franca Não é isso? E estarei lá Eu, Bunny Girl Nick Roger E Patrícia Lago Aliás, nós gravamos lá O oficial do Natal O último agora Põe um trechinho especial do Natal Do Tadibroso Na Cidinha Viga O último não Depois já teve outro O último que eu sou Foi esse Põe aí Põe aí Isso quer dizer o quê? Delicato Isso quer dizer Que no Natal ele faz Tá rebobinando? Tá rebobinando? Tá rebobinando é uma pasta aí No Natal ele faz vídeo Você que tava rebobinando Também você quer o vídeo do Natal É verdade Porque ele é todo eclético Todo magnânimo É fantástico Vamos receber Ted Brods Eu sei que eu sou feio Vesco e narigudo Tenho pernas tortas E sou barrigudo Mesmo assim eu juro Que sou louco por mulher Mas sendo desse jeito Assim ninguém me quer Eu já tô cansado Dessa cara horrível E viver com a mão Que é um calo só Eu já fiz de tudo Mas é impossível Se eu fosse do avesso Eu seria bem melhor Quando eu chego em algum lugar E me interesso por alguém Ela logo me pergunta Se eu enxergo bem Tenho espelho na minha casa E o que é pior Eu sou feio pra caramba E ninguém tem dó Oh dó Tenho espinhas na minha cara E na testa cicatriz E um saio na cabeça Que fui eu que fiz Teus amigos todos dizem Que sou mesmo um terror Mas os feios também amam E eu quero um amor Eu já tô cansado Dessa cara horrível E viver com a mão Que é um calo só Eu já fiz de tudo Mas é impossível Se eu fosse do avesso Eu seria bem melhor Eu não tenho preferência Eu só quero uma mulher Pode ser a que sobrou A quem ninguém quiser Alta, baixa, gorda ou magra Nessa hora, tanto faz Mas precisa ser depressa Que eu não aguento mais Dança, gatinho Dança Branca, japonesa, negra Ou mulata Índia, parda E até vira lata Só tem uma coisa E é isso que mais pega Pra ficar comigo Ela tem que ser cega Eu sei que eu sou feio Dovesco e narigudo Tenho pernas tortas E sou barrigudo Mesmo assim eu juro Que sou louco por mulher Mas tendo desse jeito Assim ninguém me quer Eu já tô cansado Dessa cara horrível E viver com a mão Que é um calo só Eu já fiz de tudo Mas é impossível Se eu fosse do avesso Eu seria bem melhor Quando eu chego em algum lugar E me interesso por alguém Ela logo me pergunta Se eu enxergo bem Tem espelho na minha casa E o que é pior Eu sou feio pra caramba E ninguém tem dó Eu sou feio pra caramba E ninguém tem dó Uhul Aê! Gente, desculpa Eu tava desculpando Eu tenho que passar Afinal de contas, né? Ô Nick, obrigado pela audiência E na terça-feira Estaremos juntos Lá na Cidinha E finalmente com a Patrícia Na Cidinha Veiga No Rancho Sertanejo Ok? Tá na hora do break comercial? Sim? Ou não? Sim Sim ou não? Sim Então vai Então solta o break E a gente volta no segundo bloco Já com Patrícia Lago Edito de Camargo Solta! Você que está querendo saber mais detalhes Sobre suas séries de TV prediletas Não deixe de assistir Ao Manac dos Seriados Apresentado por Paulo Gustavo Pereira Que por incrível que pareça Sou eu Toda segunda-feira Você não pode deixar de ver Ao Manac dos Seriados Aqui no TV Geração Z A partir das 5 da tarde Conto com você E aí galera Eu sou a Patrícia China Estou aqui todas as quartas-feiras Às 19h Com o programa volume máximo Muito rock Muito metal Muita atitude A gente passa vídeo Chama a galera Bate um papo Então eu tenho encontro com vocês Toda quarta-feira Às 19h E aí galera Eu quero convidar vocês Para o programa rock Bike Tattoo Às 21h Todas as terças-feiras Aqui na TV Geração Z Entrevistas Com bandas de rock and roll Motociclista E tatuagem Ao vivo Na TV Geração Z Olá Eu sou a Solange Frazão E eu queria convidar você A entrar em forma Com saúde Comigo Todas as segundas-feiras No programa Em forma Das 2h Às 4h Da tarde Vou te esperar Até lá Conectadas e conectados Meu nome é Thalia Jaui E eu apresento o programa Conexão Comportamento Um programa voltado A mudança de hábitos E comportamentos E desenvolvimento De competências Tá com algum problema Não sabe como sair Não consegue fazer nada Assiste Conexão Toda quarta-feira Às 13h Aqui no TV Geração Z Conexão Beijão Estamos de volta Aqui com o título de Camargo E Patrícia Lago Patrícia Lago Eu Vaniguel O anjo O que é isso? Vaniguel Garota de recado O que é isso? Garota de recado É sacanagem Acertaram o que você faz aqui E olhe lá Garota de recado Garota de recado Tem alguém que hoje Até que vim achar um card pra você aqui Garota de recado Tá bom Garota de recado Foi bom o correio aí embaixo E dá muito mal os recados ainda por cima Foi bom o correio Tá bom assim? E dá muito mal os recados ainda por cima Vamos voltar Acompanhar hoje Quando eu terminar o programa Posso voltar aos entrevistados? Vamos lá Dá pra fazer essa picuinha Toda tendo aqui Essa balbúrdia entre vocês Dá pra deixar isso nos bastidores? Nós estamos ao vivo, gente Vocês não se tocaram, nós estamos ao vivo? Caramba Vamos voltar pra cá Esse acunismo Esse acunismo entre vocês Não existe um acunismo aqui entre nós Seu acunista dos infernos E o que é acunista? Fala logo Você vai falar o que é acunista agora ou não? Atira a dor de... Olha lá Nossa Atirador de flechas, flecheiro Atirador de flechas, flecheiro Atira, olha lá Tá aqui atrás Uma bonita, ó Essa informação mudou minha vida Totalmente, gente Agora... Eu ouvi uma mudança Antes eu tava assim Agora, meu, mudou 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 a minha vida Meu Vou falar onde eu vou enfiar uma flecha já já Seu lazarento Não sei se fosse uma coisa importante Atirador de flecha, ó Ah, esqueci Mas pelo menos é uma palavra diferente Que a gente não sabia o significado É, cultural, cultural Agora... Agora é de cultural Mudou a vida de todo mundo Os órgãos de todo mundo Sabendo que é um laponista Muito bem Vou enfiar uma flecha Vou te falar no jajá Ah, graças a entrevista De lado, lateral ainda Lateral ainda E ao contrário Não é... Não é... Não é... Chega de torturas Vamos ao que interessa aqui Aos nossos entrevistados Muito bem Vamos cantar, Titor? Vamos embora Então, qual música você vai cantar? Pode ser Fruto Especial Pode ser? Soltar... Então, troca o lugar Fica de pé aqui Do lado do capeta Não vai cortar a cabeça Cortou a cabeça dele Cortou a cabeça Dá pra não cortar a cabeça dele? Pode ser? Não, sem cabeça? É... Pronto O Titor Sem Cabeça Esse é legal Pode ser Maravilhoso Sem cabeça Pronto Com cabeça já dá problema? Já estou com cabeça Imagina assim Muito bem Pode ser? Pode soltar a música? Então solta Fruto Especial Fruto Especial Gosto quando sua mãe Vem passear no meu corpo Atrevida me assanha Me atiça, me arranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha púpila dilata Um segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei Para adoçar O fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é o bem Que apaga Qual que é mais? Mostro quando sua mãe Vem passear no meu corpo Atrevida me assanha Me atiça, me arranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Gosto quando seu olhar Quero te ver dentro do meu Minha púpila dilata Um segundo ela relata Que o meu amor é ser Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O couro mel Que eu guardei para adoçar O fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é o bem que apaga Qualquer mal Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O couro mel Que eu guardei para adoçar O fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é o bem que apaga Qualquer mal Não há ninguém Não há ninguém Que eu to É o românticozinho O cara é... Olha... Nós estamos aqui emocionados Então... Vou te dar uma porrada Mas eu vou te arrebentar No capítulo de água Eu estou muito mais emocionada Teste de resistência Você não vai me fazer passar por isso Não tem condições nenhuma Tem mensagem, lê mensagem Ted, estou te assistindo aqui, amigo Desejo sucesso a vocês Jorge Alphaiate Jorge, o Jorge é o meu Alphaiate Ele que faz as minhas roupas Jorge, muito obrigado Abraço, Jorge Salve, Jorge Aliás, essa roupa que eu estou hoje, por exemplo Jorge que fez Banana de pijama Banana do diabo E todas as roupas que eu faço aqui O programa Ted Broad Show É feita pelo Jorge E quem quiser fazer roupas com o Jorge Me fala que eu passo o telefone do Jorge E vocês farão roupas muito legais Tão lindas e maravilhosas quanto as minhas Qualquer uma, então Imagina se você gosta Que diabo te carrega Vamos lá E a Samana pega Nossa Como que dera? Patrícia, Patrícia Patrícia, Patrícia Vamos à Patrícia Boa, eu sou anjo Você gostou de mim? Vamos à Patrícia, exatamente Para de palhaçada Patrícia Oi, acho que eu vou sair daqui casado, né? Acho que hoje está querendo... Estou começando a perceber isso É, é bem o chocolate Virou na Páscoa Virou ovo Está chegando na Páscoa Ah, cacau virou ovo na Páscoa? Hum, hum, hum Que horror Crocante ou não? Sei lá Bom, vamos à Patrícia O que está colocado na pessoa? Acho que está Agora está certo Ele burrou tudo aqui Bom, Patrícia Vamos agora ouvir um rock da Bahia Vamos O que vai agora? Bom, na situação Na situação, na situação Então, nessa situação Eu estou achando melhor Você me colocar para cantar uma música romântica Não, agora vamos ao rock Agora vamos ao rock Você vai me dar um microfone aí, por favor? Pode ser um desodorante Com um antigozinho e abastido Eu não vou ao rock Bom, vamos de sair então aí Qual que vai? Sair Sair Você é sair? É o nome da música É sair Sair Vamos sair com a Patrícia Eu quero continuar com a minha cabeça, tá? Minha família está assistindo É, exatamente Vamos cortar a cabeça da Patrícia, por favor Então Cabeça daqui com o polarão do que você programou Mandando a Patrícia, vai Gente, eu nunca cantei na minha vida sem o microfone Alguém esqueceu de você E agora quer me culpar Pois nunca tentou resolver sozinha O que não existia O que não existia Guardou o silêncio calada A mesma vontade de antes E com raiva de boca fechada Continua no mundo distante do meu Bem distante do que aconteceu Vou sair de casa e não gostar com a roupa certa E no fim da noite vou ficar com alguém na festa Vou sair de casa e não gostar com a roupa certa E no fim da noite vou ficar com alguém na festa Vou pedir desculpas por ter te imundido E às vezes também sou Assim também comigo Quando procuro encontrar Pessoas perfeitas Mais pessoas perfeitas São frágeis demais E o passado que eu vejo aqui E o futuro que eu não percebi Vou sair de casa e não gostar com a roupa certa E no fim da noite vou ficar com alguém na festa Vou sair de casa e não gostar com a roupa certa E no fim da noite vou ficar com alguém na festa Bem distante do que aconteceu Vou sair de casa e não gostar com a roupa certa E no fim da noite vou ficar com alguém na festa Vou sair de casa e não gostar com a roupa certa E no fim da noite vou ficar com alguém na festa E no fim da noite vou ficar com alguém na festa Parabéns do coração de toda a equipe que está de Brotts Corporation Para Mel Glitter e o meu querido Macaco Parabéns para o hoje Bem Melzinha e Macaco, meu parceiro dos infernos também Muito bem Você tem de longe, hein? Que nos abandonou, mas tudo bem, eu perdoo ele Ele tem bons motivos para abandonar Desde que o centro entrou, ele voltou fora Ele teve que ir embora, mas eles são os próximos Eles não me aguentam Ninguém te aguenta, só eu Por enquanto Vamos mostrar a capa dos CDs, por bem indireza Zoom, zoom aqui Zoom, isso, vai lá, isso Olha, a capa do Patrícia Lago e do Tito de Camargo Volta o zoom, isso, muito bem Esses são os CDs Quem quiser ouvir as músicas de Tito de Camargo O que faz, vai aonde e vai porquê Bom, por enquanto, eu estou, dos eventos que eu vou fazer Eu levo o CD e distribuo o CD Mas tem alguma coisa na internet para baixar Ah, tem? Por enquanto não, ninguém aí não tem Só para ouvir o MP3, pode ouvir o MP3 Que ele tem na Tito de Camargo No palco MP3 tem? No palco MP3, então quem quiser ouvir o Tito No palco MP3 tem quantas músicas lá? Só tem esse CD porque as outras eu tirei, tem 10 músicas 10 músicas lá do Tito de Camargo No palco MP3 tem YouTube, no Face também Quem quiser ouvir o CD? Sou de alguma coisa? Sou de alguma coisa, a galera está antenada aí O CD eu normalmente também faço como ele faz Eu levo nos shows e mais um site também Se a galera quiser pedir Baixa lá Não, baixar eu acredito que eu não disponibilizei em nenhum lugar para baixar Eu acho que no MySpace, no MySpace pode baixar No MySpace tem para baixar Mas jogou Patrícia Lago no Google, acha várias páginas Várias páginas de Patrícia Lago Então não tem desculpa, eu não achei Se não achou porque eu vou ser imbecil Porque só jogando no Google, Patrícia Lago você vai achar, tá? Respeite isso no Google Para o Mastercard existe o Google Sabe a gente que eu vou respeitar alguém que nos assiste? Você está louca? Respeitar a gente, eu vou se respeitar Não, não tem que respeitar nada, tem que ser sincero, entendeu? Você pode ser hipócrita, tá? Porque se o cara, por ser internauta Jogar no Google, Patrícia Lago e falar que não achou nada Ele vai ser imbecil nos assistindo ou não nos assistindo? Temos que ser verdadeiros e não hipócritas Na verdade, se o cara realmente for imbecil Ele nem vai estar assistindo a gente, então... Parabéns para você, internauta Anjo falou Abriu os papas? Abriu os papas Desde que o papa argentino tomou posse Esse maldito ficou assim, não sei o que aconteceu Ele foi bem e vai receber aumento É isso, está pensando em aumento? Ele está próximo da gente, dá para negociar Exato, é isso mesmo Aqui para a Argentina é um bolinho Você tem alguma pergunta inteligente? Shows? Então... Eu? É para mim a pergunta? Pode começar, dá para cá Ah então, eu estou com um projeto novo aí Que é o Patrícia Lago Eletroacústico Ainda não tenho data, mas as coisas já estão começando a andar E eu acredito que daqui para agosto A gente está saindo com esse show aí Vai ser em Guarulhos Uma casa em Guarulhos Vai ter um papel de elástico? É isso? Eletro... Eletroacústico Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha... Na verdade eu queria fazer um adendo aí Se o que você está dizendo é verdade Então uma loira elétrica É uma loira com dedo na tomada E... Ela está pensando ainda É para rir agora ou por alguma coisa? Não... É na volta de rir sobre o seu... Tá bom Na volta, tá? Então... Eletroacústico é um show que une instrumentos acústicos e instrumentos elétricos Exatamente Eu esqueci de prestar atenção na palavra acústico, entendeu? Por exemplo, um teclado, ele não pode ser um teclado acústico, ele tem que ser eletrônico Então ele é ligado na energia Não faz sentido o meu pensamento Tudo que a gente vai achar é eletro Que rapaz inteligente Ela pensou que quer levar a batedeira ali, o liquidificador, essas coisas... Então... Não é isso? A explicação do Ted tem a ver Mas no caso do meu show É... O nome é Eletroacústico Eu estou dando esse nome, batizando com esse nome É... O evento pelo seguinte Porque eu vou estar vindo com um trabalho diferente O acústico e as minhas músicas que a galera está acostumada a escutar Vai vir em versões acústicas Mas a parte eletro... É... Não é o que vai ter algumas músicas eletrônicas Entendi Entendeu? Então não vai fundir elétrico e acústico Vai ter elétrico e acústico Exato Muito bem, entendeu? Entendeu agora? Entendi esse recadinho Então fala, Nazarene Ted Te achei lindo com esse estilo reluzente Fabinho Love O primeiro lugar é... Caralhane Caralhane é um guiado de carreira Caralhane Fabinho Love Olha, Fabinho Love Olha, Fabinho Love Eu não sou reluzente, tá? Eu sou até fosco hoje, tá? Mas obrigado por pedir qualquer coisa Que você achou lindo Não importa Não temos que ter preconceitos aqui Se ele achou lindo Ótimo Eu agradeço Depois eu te passo o telefone dele, tá? Tá Ele está sempre dizendo Chute com seu pai É fácil Você está querendo meu pai agora? Não Obrigado Pai do capeta Imagina o seu demônio que é O importante é a opção É o bom gosto Olha Sou anjo Hoje Tá Eu posso fazer uma pergunta para o anjo? Passa Passa Esse efeito assim... É o que? Um baseado? Qual a preparação? Ele atravessou uma nuvem de fumaça, entendeu? Antes do programa Qual a sua preparação? É conforme eu vim descendo Vim passando por algumas nuvens Mas chegou aqui embaixo Tinha um cheiro de enxofre Que me deixou bem assim Ah, entendi É o diabo aqui do lado Eu entendi Acho que ele passou na fumacinha do Vaticano Entendeu? Não sei a fumacinha branca Ele passou no meio Eu estou bem Bem por aí Abrimos papa É Tito Tem alguns agendados Eu estou postando no Facebook São pequenos eventos De aniversário Festas particulares Belórios Isso, Belórios Vou marcar ainda Legal Música assistindo Belórios Faz sucesso Dia 6 de abril Na faculdade Na casa Antônio Marcos Lá em São Miguel Paulista Vamos fazer o evento Casa do Antônio Marcos 14h Até as 7h Que dia que é? Vai ter algumas apresentações Dia 6 de abril 6 de abril Na casa do Antônio Marcos Antônio Marcos Próximo da Brascubas Faculdade Brascubas 2h da tarde começa com vários artistas Vai até? Isso Vai até as 7h Vai até as 20h Suas boletos Suas canções românticas Que nem o seu boleto Ele canta também Canta um monte de coisa Tudo bem Valeu, eu te conheço já Já falei bom dia pra você Boa noite hoje Não precisa falar de novo 5 minutos faltam É isso Agora é Agora é profissional Entendeu? Não faz assim com a mão Marca a plaquinha 5 minutos Pra eu saber Falar com as mãos Assim, assim, assim Eu faço assim aqui Mas não adianta Muito bem Estamos no final do programa Como toda semana acontece O programa acaba Ele começa Mas ele também acaba Então vamos fazer As considerações finais Patrícia Lago Você tem algo pra falar? Que não seja me xingado Lógico Jamais Imagina Mas agora ao vivo Bom Já são as considerações finais Então eu quero agradecer Mais uma vez A quem? A você Não, você é louca? Ela agradece ainda Pelo convite Ainda agradece? Eu quero agradecer a você Por estar aqui mais uma vez No seu programa O convite que você me fez É sempre muito legal Eu esqueço de todos os problemas As contas a pagar já foram Você só lembra desse atual Que você está vivendo aqui, né? Eu quero mandar um beijo também Um abraço bem apertado Para o Nick Também eu gosto muito do Nick Eu vi o programa lá na Record Ele participou aí a semana passada Muito legal E eu quero dizer também Que estou disponível A galera quiser contratar Pode entrar no site Meu número acho que aparece aí Para vocês, né? Pois é E para fazer um show também Eu trabalho com o pop rock E mandar um beijo para a Cidinha também Que está sempre com a gente Um beijo para a galera em Salvador Que você que está ligada aí agora Um beijo para a minha mãe Para o meu pai não Que ele já foi para você Um beijo para a minha mãe Para o meu irmão Para a minha irmã Para toda a galera que está aí É isso Valeu Muito bem O canjo dos infernos Ah, tá Como é que eu não estava te vendo aqui? O cara eu não estava te vendo Não, eu A cabecinha dele na mão Tito Considerações Bom, eu quero agradecer O convite de vocês O Red Brother A Vanessa Que fez o convite Quero mandar um abraço Para o Matias Esposo da Lucimara Que está viajando Para fazer o trabalho em Londrina Quero agradecer O Fernando Almeida Grande amigo Fábio Grande amigo Também parceiro E isso aí Agradecer a galera do Tupã Da minha cidade Agradecer a todo o pessoal Que está nos assistindo Legal Capita Tem que falar? Não tem que falar não Para variar né Mas eu acho que o anjo tem Está cafungando aqui O que você quer hoje? Fala aí Fala as suas considerações finais Só um telefone A Cacau está assistindo A Cacau está assistindo A Cacau está assistindo Engraçado Deixa Cacau Vai ter que levar hoje para casa Patrícia Quer levar hoje para casa? Quer levar hoje para casa? Quer levar hoje para casa? Não Vocês me perguntam uma coisa dessa Não há? O Adel é chorando mal com ele Pô Não Pode parar Pode parar Pode parar Eu quero dar um beijo para a Thalita Um beijo para a Thalita Mulher Limão Thalita Frizi Mulher Limão Beijo para a Renatinha também Beijo para a Renatinha também Elas estão sempre com a gente Dando uma força Beijo para todos vocês Acabou? Só para? Só para bem Para parar Estou sobre efeito da droga Para parar Para 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 A pumaça A pumaça Pô gente É isso aí O programa acabou Não vamos chorar por isso Não vamos chorar Seja feira que vem Apesar de ser feriado Mas estaremos Eu achei que ia ter foco que vai estar aqui Não fala que você não vai cumprir Vai estar aqui ou não vai estar aqui? Eu Eu vou estar aqui Você vai estar aqui? Eu vou estar aqui Abra-se vagas Abra-se vagas Para a Brodete Próxima sexta-feira As interessadas As interessadas Mandem e-mail para mim Para estar aqui No lugar de alguém Na próxima sexta-feira Vou chamar minha mãe Para mim Ai meu Deus do céu Ela vai gostar A gente tem um dia de internet Deuzebú? Porra Meu Deus do céu Se liga mano Bom gente Um beijo para todos Patrícia Obrigado mesmo de coração por ter vindo Obrigada você querido Obrigado mesmo por representar vocês Se vocês tiverem coragem Ela não seria que eu sou gago Ela não seria que eu sou gago Olha ela Ela seria que eu sou gago Ela seria que eu sou gago Mas tudo bem Nunca é tarde Se um dia vocês tiverem coragem novamente Podem voltar Semana que vem A gente está aqui Muito obrigado Vocês estão convidados novamente para voltar assim que vocês tiverem coragem Mas tem que refazer e tal Sai dai ô gente do inferno Vem pra cá Bastante coragem para voltar Estou falando assim Estou no clima já Pode ser? Então beijo Até a próxima sexta Véspera de Páscoa Eu vou trazer um coelhinho aqui Eu vou trazer o... Cala a boca Você tahu Para outro whatnot Tem que de como chegar Tá vendo Você é céu